Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Chega triste notícia, perde a vida repentinamente. Ex-jogador que jogou na seleção brasileira. Jogador que atuou pelo Corinthians entre 1963 e 1966. De acordo com o Almanac do Corinthians, de Celso Dariunzelti, o ex-goleiro fez 119 jogos pelo Alvinegro. Foram 62 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Atualmente, morava no Rio de Janeiro. Estava em Ubatuba desde a última quinta-feira, 9, para visitar a família. Na manhã desta terça-feira, sentiu-se mal e chegou a ser levado ao hospital. Ex-goleiro, que defendeu o Corinthians entre 1963 e 1966. Faleceu na manhã desta terça-feira, 14, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O nome dele é Heitor Perroca. Tinha 77 anos e faleceu por insuficiência cardíaca. O velório do ex-goleiro será nesta quarta-feira, 15, às 14 horas, no Salão do Reino dos Testemunhos de Jeová, no Jardim Carolina, em Ubatuba. O enterro será às 15 horas, no Cemitério do Ipiranguinha, também em Ubatuba. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.